Sejam muito bem-vindos e desejamos o ano letivo de progresso e melhores desempenhos para os nossos alunos. Neste momento eu convido os participantes para ocuparem os seus devidos lugares aqui no palco. O prefeito municipal de Feira de Santana, doutor Cobé Martins da Silva Filho. A secretária de Educação, professora Anassi Bispo Paim. A palestrante, professora Silvia Maria Monteiro Lima Vieira. A diretora de Ensino, professora Marta da Graça Lima. A diretora educacional, Nívia Maria Oliveira da Silva. A diretora do Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva, a professora Isabela Santana de Carvalho. E por fim, a diretora da Escola Municipal, professor José Raimundo Pereira de Azevedo. A professora Adriana Mascarenhas Matos Bulos, que está representando as diretoras das escolas do município. Neste momento convidamos todos os presentes para ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. A diretora do Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva. A diretora do Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva. A diretora do Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva. A diretora do Centro Municipal Integrado de Educação Inclusiva. Eu gostaria de convidar agora o prefeito Colbert Martins da Silva Filho para fazer a abertura do evento. Bom dia, bom dia a todos vocês. Quero, ao cumprimentar a todos que conosco estão aqui neste momento, e o faço em nome da secretária Anassi Paim e peço que esse cumprimento seja estendido a todos aqueles que, como nós, participamos de todos os bons momentos, os maus momentos, das dificuldades na educação pública da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Como professor, que sou também da Universidade Estadual de Feira de Santana, fico muito à vontade para poder dizer que eu estou pronto para poder fazer o que é de melhor pela educação na minha terra. Acontece que a vida segue rumos e caminhos que não são exatamente aqueles que nós escolhemos. Dia 10 de abril, eu faço cinco anos que estou à frente do governo municipal de Feira de Santana. 2019, nós tivemos um ano bem normal, um ano que funcionou de forma absolutamente normal. 2020, nós tivemos o início da epidemia em Feira de Santana de Covid. E aí, tudo o que nós víamos fazendo em todas as nossas áreas parou. 2020 foi um ano no qual nós, efetivamente, não tivemos nenhum tipo de ação importante, a não ser a busca pelas alternativas de sobrevivência de 1.135 feirenses que nós não conseguimos evitar que morresse. Aí, fomos atrás de buscar a condição de fazer um hospital de campanha. Não tinha-se, no mundo não se tinha vacina. Termina 2020, a gente simplesmente aguardando a chegada da vacina, que chega em 19 de janeiro de 2021. E na hora que a vacina chega, a gente foi todo mundo voltado para poder buscar a proteção da vacina. Então, 2021 foi outro ano que nós também não tivemos muito tipo de condição de fazer poucos avanços, ao contrário, reduzir as dificuldades que nós temos tentado começar a fazer isso em 2022. Nós estamos agora, em 2023, com todos esses passivos que nós deixamos atrás, buscando o tempo necessário para recompor. Estive em Brasília, dia 13 e 14 da semana passada, na qual, junto com vários outros prefeitos do Brasil, nós estivemos conversando com, além do presidente da República, vários ministros, inclusive o ministro da Educação. E essa questão que nós estamos tendo a enfrentar agora é uma questão de interesse do próprio governo, da forma que for possível e necessária, para que nós possamos diminuir o tamanho do prejuízo educacional que nós tivemos no Brasil inteiro. Não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. De qualquer forma, aqui no Brasil, nós, além das dificuldades que já se tinha, nós temos agora que vermos como recuperar esse tempo que nós não podemos, de forma outra, tentamos até com aulas online, fizemos o possível. Mas o possível ainda é muito pouco, precisa ser feito ainda mais. Nós estamos, neste momento, com um reflexo importante dos anos de epidemia aqui em Feiro. O número de crianças, de crianças nas séries iniciais, foi muito maior do que nós podíamos prever. Aliás, crianças que nasceram em 2018, com 2019, com um aninho, com dois anos em 2020, não foram para... Com três anos em 2021, também não foram à escola. Então, agora, nós temos um grande, isso é o Brasil inteiro, um grande número de crianças. Para isso, nós matriculamos todas, a secretária Nassi tomou essa providência, que é uma decisão de governo, da forma que foi possível, aonde nós temos escolas, nós vamos fazer. Onde não tem, a gente vai contratar serviços para poder não ficar nenhuma criança fora da sala de aula. E esse é um grupo novo que está chegando agora. Lá em Brasília, eles chamam da geração da pandemia. Quem estava já no final dos anos do ensino fundamental, também atrasou. Então, o que nós temos, são crianças que, no sétimo, oitavo ano, 2020, 2022, com 10, 12 anos, hoje estão com 14 anos, terminando o ensino fundamental. Então, esse também é outra circunstância específica que nós vamos ter que enfrentar. Eu estou falando a vocês coisas que são decisões de governo, não é decisão do governo municipal, não. Isso é decisão do Brasil inteiro, acompanhamento dessas mudanças que ocorreram. E o reflexo disso está acontecendo no ensino médio. Há um atraso enorme com relação à ocupação de vagas para o próprio ensino médio. Isso é preocupante, o próprio governo tem preocupação com isso, ao lado de que houve um aumento da procura do CPA por essas pessoas que, já, 15, 14, 15 anos, foram buscar, estão buscando o CPA direto. Alguns deles são aprovados, uma boa parte vão direto para buscar o Enem, daí por diante vão direto para a universidade. Enfim, essas situações aconteceram, não só aqui, mas no Brasil inteiro. E nós precisamos, entendendo esse tipo de situação complexa, saber como a gente se compromete em enfrentar da melhor forma, porque as crianças, essas são o nosso grande e maior objetivo. juntamente com todos aqueles que, nós, professores, que estamos prontos para poder, aprendendo e conhecendo, transmitir esses conhecimentos. Vocês vão ver hoje aqui uma palestra de alguém que tem uma experiência muito grande lá com o Ceará. Aliás, não é por isso, não deixa de ser por isso, que o governador do Ceará é o ministro da Educação e a ex-governadora do Ceará, Isolda Sela, é a secretária nacional de Educação Básica. É por isso que o Ceará está todinho no Ministério da Educação do Brasil nesse momento. É porque eles mostraram a capacidade que tem, lá em Sobral inicialmente, mas em todo o Estado, a capacidade que nós estamos já com o convênio pronto e assinado e vocês vão ouvir, está certo? A professora falar aqui com vocês a respeito de como a gente pode, o máximo possível, acompanhar aqueles que, por exemplos bons, por situações, por causas de sucesso, mostraram que a gente pode, seguindo esses caminhos, encurtar os nossos, para a gente poder formar ainda mais qualidade na nossa educação. Dizer, então, que ao agradecer, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez. E esse início de ano é um início de ano letivo muito bom, muito importante, para que a gente possa dar os passos necessários para que nós tenhamos recuperação desse tempo que a gente acabou perdendo. Estou falando a gente, porque crianças que estão nesse momento em formação vão precisar muito de que a gente aja da maneira mais rápida possível. Nós estamos aí buscando aulas de inglês, estamos buscando técnicas de robótica e games para poder introduzirmos imediatamente nas nossas escolas. Estamos buscando muito, através dos laboratórios, são 164 laboratórios de ciências, de matemática, que já estão em Feira de Santana para ser distribuídos para todas, em materiais esportivos. A professora Nancy vai dizer a vocês as outras ações que nós estamos fazendo, mas todas elas são ações laterais e paralelas ao grande objetivo que é melhorarmos o nível da educação para nossas crianças. Agradeço a cada um de vocês e cada vez mais reterá o compromisso que nós temos com a grande melhoria na educação pública do nosso município. Um abraço a todos, bom dia, muito obrigado. Eu convido agora a secretária de Educação, professora Nancy Bispo Paim, para fazer a apresentação da programação. Bom dia a todos. Todas as professoras, alguns professores, saudando o nosso prefeito, Colbert Martins da Silva, eu saúdo todos que compõem essa mesa patronal aqui. Saúdo aqui os diretores, hoje nós estamos com a representação dos diretores aqui nesse espaço, porque a totalidade deles está no YouTube ou com o StreamYard acompanhando das suas respectivas escolas. Aqui nós vamos estar durante o dia, nesse primeiro momento, até as 10h10, ouvindo a palestra da professora Sílvia, que vai abordar as questões relativas ao fortalecimento do ensino, com a ênfase no diagnóstico, no acompanhamento e avaliação. Será o tema trabalhado esse ano, independente da vinculação direta com anos iniciais, mas será um tema abordado em todos os demais segmentos. Teremos logo em seguida uma interatividade com as pessoas aqui desse espaço, com algumas questões que serão encaminhadas, pessoas já foram orientadas sobre esse procedimento. Logo em seguida, nós vamos estar desligando a geração desse ambiente presencial e ficaremos só num ambiente virtual, acompanhando através do YouTube e do StreamYard, conforme links que já foram distribuídos e divulgados. À tarde, nós teremos a programação específica, que já tem os cards também divulgados, com informações por segmento, educação infantil, ensino fundamental, ondas iniciais e finais, e a IJA. E na segunda e terça-feira, planejamento nas unidades escolares, com cada um acompanhando, planejando, organizando os ambientes para receber os alunos na quarta-feira do dia 29. Eu pedi a todos os diretores, prefeito, que fizessem um acolhimento. Vamos receber os alunos na quarta-feira, mas é preciso receber antes as famílias. As famílias precisam ser informadas do que estamos propondo. Qual é a meta? O que estamos organizando? E de que maneira essa organização está instituída? O primeiro ponto a ser destacado, prefeito, é que, nesse ano, nós passamos de 20 horas aulas para 25 aulas. Estamos com 25 aulas cumprindo a determinação legal. Em algumas unidades escolares, nós vamos ter o contraturno e podemos chegar a 35 aulas. E aí, nós vamos trabalhar com aquelas unidades que têm laboratório de ciências e matemática, que têm laboratórios de robótica, que vão receber, que têm materiais esportivos, que terão curso de inglês. todas as ações complementares para efeito financeiro do Fundeb contam. Portanto, as 25 aulas são obrigatórias para educação infantil, anos iniciais, finais e eja, considerando que a legislação preconiza. E o novo fundo, o novo Fundeb, estabeleceu mais ainda algumas exigências nesse sentido. e também a possibilidade de expansão com atividade complementar. Então, tudo o que você faz na escola é considerado como cúmputo para mudança do fator de diferenciação do Fundeb. Então, fazemos muita coisa, desenvolvemos atividades na área ambiental, desenvolvemos o projeto da sustentabilidade, vamos agora ter um equipamento maravilhoso que quem já recebeu viu, com mais de 300 itens nos laboratórios de ciências e matemática. que isso vai ser explorado de forma que esse cúmputo de carga horária com essas ações sejam considerados. O inglês para criança, mas também colocamos algumas escolas de ensino fundamental. Por que criança? Porque a fase aprendente favorece a absorção desse conhecimento com muito mais facilidade. E várias outras ações, o letramento através do incentivo do projeto de leitura que nós lançamos no ano passado, continua, as experiências até então acompanhadas e avaliadas evidenciam um resultado muito positivo. As ações da sustentabilidade que iniciamos no ano passado também com algumas empresas da nossa comunidade, elas vão se ampliar, possibilitando aí um atendimento melhor. Enfim, o que nós estamos acreditando muito, confiando, e temos base, vamos dizer assim, científica, para comprovar que quanto maior for atenção ao aluno, quanto mais for fortalecida a ação do docente com esse aluno, quanto mais o ambiente for qualificado para que essas ações se desenvolvam, os resultados serão os mais positivos. E nós só temos a educação por causa do aluno, o nosso foco tem que ser voltado para o aluno. Por isso, quando eu recomendei a todos os diretores, e pelo que eu tenho acompanhado nos grupos e estão assim procedendo, que acolhesse primeiro a família, porque a família precisa saber como é que a sua escola, a escola que ela optou, está preparada para receber os seus filhos. As respostas, prefeito, têm sido muito positivas. Vi ontem à noite vários vídeos de reuniões com as famílias, e elas vão no prédio que está reformando para o filho mudar daqui a dois meses, daqui a três meses, as pessoas ficando encantadas, o que estamos dizendo precisa ser comprovado efetivamente com as ações concretas, porque elas existem. É um conjunto de medidas adotadas que é arrojado, o prefeito autorizou, minha gente, a reformar todas as escolas, algumas com manutenção predial, preventiva, corretiva, mas todas passam por um processo, outras com ampliação total de chegar até a demolir o prédio e construir outro, é o caso da Eurídia Franco Lacerda, é o caso do Monteiro Lobato, que está com a obra bem adiantada, da Diva Matos Portela, da Cristo Planzo, que nós já vamos começar no Espaço Novo, no dia 3 de abril, da Antônio Carlos Pinto, da Ernestina Carneiro, que já está pronta, já estão mudando hoje, nós vamos marcar a inauguração com o prefeito, da Água Grande, uma escola lindíssima lá em Maria Quitéria, que já começa a funcionar também, agora, na próxima semana, enfim, é um elenco de unidades escolares, eu sempre estou postando no grupo, mas eu vou colocar aquelas que já estão prontas para iniciar agora, entre março e abril, portanto, um tempo curto no espaço alugado para passar para o novo espaço. Todas com a infraestrutura de apoio didático-pedagógico super adequada, com ambientes, com refeitório, com cozinha, com ambientes para a área administrativa, enfim, é um conceito de escola que atende às demandas que são estabelecidas como exigências importantes para que ela efetivamente seja um espaço de aprendizagem, um espaço com atividades lúdicas, onde pode desenvolver atividades lúdicas, um conjunto de medidas adotadas nesse sentido. A rede municipal de Feira de Santana está num nível de qualificação que várias pessoas que já viram e comentaram e uma ontem comigo, eu pensei que essa foto era de uma escola particular, se essa foto é de uma escola que tem dignidade, de um prefeito que cuida da educação, que defende esse perfil, que não adiantava a secretária nenhum sentar e querer autorizar as obras se não tivesse a liderança, a determinação e a aprovação do prefeito. Então, esse investimento, todos que estão aqui acompanham e sabem. Essa semana eu vi o refeitório do Caíque, parece que eu estava vendo o refeitório de um grande hospital, enorme, bonito, organizado. As escolas estão todas sendo cuidadas assim e ambientes outros que ainda não conseguimos reformar, já elencamos que o prefeito autorizou que pudesse estar lançando até o dia 31 de março, porque haverá mudança da lei de licitação e lançando, a gente tem seis meses ainda para tocar em frente o projeto. Então, essa é uma parte que merece colocar aqui nesse momento de abertura do ano letivo. A outra é com relação à infraestrutura tecnológica das escolas, ao apoio para o suporte de todas as ações. Todas as nossas escolas, prefeito, têm computadores novos na secretaria, na diretoria e na sala de coordenação para o trabalho administrativo. Quem pediu mais para ampliar, nós estamos também atendendo. Os meninos recebendo Chromebooks e usando desde dois anos de idade. Nós estamos com reforço, fazendo uma redistribuição agora para as que foram reformadas para levar mais Chromebooks. São 17 mil Chromebooks distribuídos. Todas receberam também TV Smart. As escolas de educação infantil têm uma TV por sala, onde a atividade se faz de forma lúdica e é necessário ter equipamentos que viabilizem essas ações que são superimportantes, como contação de história, como pesquisa interativa. E a TV que nós adquirimos, ou melhor, as TVs que foram adquiridas, elas repõem, substituem um data show. Onde tem a TV, eu não preciso ter do data show. O data show, nós estamos dando para aquelas escolas, dando não, distribuindo para aquelas escolas que têm auditório, que têm um espaço para reuniões assim, maiores. O laboratório de ciência já distribuímos uma parte, está chegando outros para todas as escolas de ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. O de robótica já é em fase final também para aquisição, para chegar também nas unidades escolares. Material de esporte para educação infantil, para fundamental, nas escolas que têm quadra. E nas escolas que não têm quadra, nós separamos alguns materiais de prática desportiva que pode ser desenvolvida nos pátios para que sejam também distribuídos. E mais outras ações, como, por exemplo, suporte de geladeira, de fogão, de freezer, que todas receberam. Mobiliário também, agora fazendo distribuição de outras para a diretoria, para a sala de professor e para a secretaria. Ações inúmeras também, com autorização do prefeito para licitar 21 quadras de esporte nas escolas que não têm quadra. E outras ações também que estão sendo realizadas, objetivando, tornar o operacional administrativo da escola mais dinâmico, mais prático, como, por exemplo, autorização para uma licitação de terceirização da merenda escolar, onde o professor vai deixar de ir na secretaria pegar o vale-gás, vai deixar de se preocupar se a merendeira está doente, vai se preocupar se o fogão está quebrado, porque esses serviços serão terceirizados e realizados na escola. Por enquanto, começamos como estávamos, com toda a merenda já distribuída, 100% de proteína distribuída, quase 100% dos cereais também já distribuídos e da hipopa de fruta também 100%. A partir de segunda, receberão aí os materiais da agricultura, os produtos da agricultura familiar. Então, um relato que é complicado fazer tudo nesse momento, mas cabe destacar alguns pontos, finalizando com a contratação de professores, substitutos, que é o professor contratado pelo regime especial de direito administrativo. São 170 entre licenciatura específica e pedagogia. Nós tivemos algumas situações para justificar a ampliação do quadro, uma delas é aumento da jornada de 20 para 25 aulas, outra delas é aumento da matrícula significativa, principalmente de educação infantil e os primeiros anos, primeiro e segundo do ensino fundamental e outras razões específicas de afastamento temporário e permanente de alguns integrantes do nosso quadro. Há muito o que fazer, como disse o nosso prefeito, e está sendo feito. É preciso estar cada vez mais com compromisso político-social, com educação, com um olhar muito voltado para a atenção à criança, um acolhimento especial, o processo de aprendizagem é importante, mas ele não é seco, ele não é frio, é necessário que tenha uma integração com afetividade, com acolhimento e atender bem os nossos alunos que cheguem em nossas escolas e tenham orgulho, tenham prazer, tenham satisfação de ali permanecer. Muito obrigado, boa sorte para todos nós e vamos juntos em frente. Muito obrigada, professora. Neste momento, eu convido a palestrante Silvia Maria Monteiro Lima Vieira para apresentação do tema Fortalecimento da Rede de Ensino a partir dos eixos de formação, avaliação e acompanhamento. Queria dizer da alegria de poder participar desse momento, esse momento de reinício do ano letivo, um momento tão importante para a rede, um momento de olhar o que foi realizado até aqui e o que ainda precisa ser feito para fortalecer, para qualificar o trabalho da rede de ensino de Feira de Santana. Eu faço parte da associação Bem Comum e uma das coisas mais importantes para nós é trabalhar com redes que realmente querem iniciar um processo real de mudança e de mudança para melhor. E o que é mudar para melhor em educação, na escola, na rede municipal de educação, é garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, é garantir que todas as crianças, todos os estudantes, consigam dominar as competências essenciais de cada série ano. Então, a associação Bem Comum chega à Feira de Santana respaldada pelo compromisso da rede em realmente ter educação como prioridade. Esse é o pré-requisito essencial para estarmos aqui hoje. Nós tivemos um contato, um primeiro contato com o prefeito Cobé Martins, com a secretária Anassi Paim, e nós tivemos dessas lideranças o compromisso irrestrito de ter a educação como prioridade, é por isso que nós estamos aqui e nós acreditamos que Feira de Santana muito em breve vai figurar entre as redes com melhores resultados, não apenas da Bahia, mas também do Nordeste e a torcida que seja uma referência para o Brasil inteiro. Quero, na pessoa da secretária Anassi, saudar carinhosamente todos os professores e professoras desta rede de ensino, gestores, coordenadores pedagógicos, e agradecer imensamente por essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que nós fazemos, do nosso trabalho, e de como nós tratamos a questão da educação nas redes que nós acompanhamos. A Associação Bem Comum hoje acompanha nove redes em toda a Bahia, mas são 50, aproximadamente 50 municípios em todo o Brasil e em diversas regiões. Bom, dito isto, como nós podemos começar as mudanças, né? Como iniciar? por onde começar? Nós entendemos que as redes educacionais que têm melhores resultados, e aí, veja só, não é apenas uma questão de compreensão nossa, pesquisas têm revelado que redes educacionais que conseguem os melhores resultados de aprendizagem dos seus estudantes são as redes que têm muito bem fortalecidos e estruturados três eixos essenciais, avaliação, formação e acompanhamento, tá? Então, por onde começar? Pode seguir com o slide? Por onde começar? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos. Por onde é que a gente começa a mudança? Um bom caminho para fazer um bom começo, né, para começar bem, é ter referência de experiências exitosas. Então, nós trazemos um pouco disso para cá, né? Quais são as redes municipais que têm os melhores resultados de aprendizagem? O que essas redes fazem? O que falta nós fazermos para também conseguirmos melhores resultados de aprendizagem? Então, começamos por aí, refletindo, começamos a ir olhando, ampliando o olhar, definindo um foco nesse olhar, né? Então, quais são as redes que têm bons resultados e o que elas fazem? E aí, seguindo para o próximo slide, eu pergunto o que fazem as boas escolas? Qual é o diferencial? O que é que escolas que têm os melhores resultados fazem que nós podemos também fazer? Ou que nós ainda não fazemos? Eu venho de uma experiência de bastante êxito lá em Sobral, né? A minha vida toda, eu trabalhei com educação desde os 17 anos, e não sou sobralense, não sou de Sobral, mas sou de um município vizinho a Sobral, e chegando à rede municipal de Sobral, quando as mudanças ainda não tinham começado, eu me deparei com uma rede cheia de muitos problemas, muitas limitações, desde uma infrequência altíssima dos seus alunos, a um analfabetismo dentro da sala de aula. As crianças frequentavam a escola, estavam dentro das escolas de Sobral, mas não aprendiam sequer a ler. Mas Sobral tomou uma decisão, que é o que Feira está fazendo nesse momento, e como bem disse o prefeito na sua fala, não precisa esperar tanto tempo para chegar aos bons resultados, como Sobral chegou ao longo de mais de dez anos de ações, de trajetórias. Sobral enfrentou todos os problemas que vocês possam imaginar, desde professores mal preparados, que não conseguiam ali fazer um bom aproveitamento dos recursos que tinham à sua disposição, gestores que também não eram bem preparados e que, portanto, não sabiam definir boas estratégias de trabalho, com foco, definindo metas, sabendo aonde estão e aonde pretendem chegar. Então, assim, antes de começar as grandes mudanças, Sobral tinha inúmeros problemas, mas eis que veio a primeira mudança, que foi a tomada de decisão da gestão municipal. E aí, a gente reforça que esse primeiro passo é muito importante. Se nós estamos aqui em feira hoje, é porque nós temos essa tomada de decisão da parte da gestão municipal. a gestão municipal decidiu que a educação de feira de Santana vai entrar num novo tempo. Um tempo de boas mudanças, um tempo de aprendizado e de conquistas de bons resultados, porque não é falta de trabalho, não. Tenho certeza que trabalhar, vocês trabalham muito, mas é preciso fortalecer alguns eixos e é sobre isso que nós vamos tratar. E aí, pode seguir o slide? nós chegamos à sala de aula, né? Uma rede educacional que pretende melhorar os seus resultados de aprendizagem, ela precisa olhar para a sala de aula, porque este é o foco, é ali que se dá aprendizagem, é ali que todos os recursos que a professora Nancy citou aqui na sua fala, que o prefeito Colbert também mencionou na sua fala, todos os recursos disponíveis em educação, eles precisam chegar na sala de aula e serem muito bem geridos e muito bem aproveitados para se converterem em bons resultados de aprendizagem. Então, olhar para a sala de aula é algo que invariavelmente funciona muito bem, é ali que está o estudante, é ali que está o professor, é ali que precisa chegar um material didático estruturado, é ali que precisam chegar todos os recursos e o professor precisa estar preparado para fazer o melhor uso possível desses recursos. Mas não basta o trabalho que acontece dentro da sala de aula, porque em torno da sala de aula, as coisas precisam funcionar muito bem, e aí a escola precisa estar muito bem organizada, muito bem estruturada para apoiar o trabalho do professor. Note, se a gente pensar em toda a dinâmica de uma secretaria de educação e de uma escola, essas dinâmicas, elas estão todas pensadas para um único fim, garantir uma boa aula. Quais são os elementos da boa aula? Uma boa aula é onde o aluno de fato aprende. E que elementos contribuem para uma boa aula? Professor bem preparado, que tenha à sua disposição recursos didáticos que ofereçam a ele opções de trabalho e fazer o bom uso disso, bom aproveitamento do tempo pedagógico, enfim, são pontos importantes relacionados a uma boa aula, que é onde a aprendizagem acontece. Agora vamos pensar nos eixos, nós temos aí destacado três eixos essenciais para que uma rede de ensino possa chegar a resultados de excelência. Avaliação, acompanhamento, formação. Vamos pensar primeiro no eixo de formação. No eixo de formação eu tenho material didático estruturado e um modelo de formação que esteja atrelado a esse material. Para quê? Para fortalecer ali o trabalho do professor, para que a aula cresça em qualidade, para que as crianças tenham acesso aos melhores recursos para desenvolver as habilidades e competências de cada série ano. Mas como é que eu posso fazer uma boa formação para o meu professor? De que maneira eu defino o melhor modelo de formação? Aí vem o eixo de avaliação. Eu preciso conhecer a rede e eu preciso principalmente conhecer cada estudante aonde ele está no processo de desenvolvimento das habilidades e competências essenciais para aquela série ano. E aí, minha gente, eu chamo a atenção para alfabetização. Alfabetizar a criança no tempo certo vai dizer se aquela criança, vai determinar se aquela criança ao longo da sua vida escolar vai ter outros entraves ou não. A criança que é alfabetizada no tempo certo, e aí nós dizemos que, e aí não somos apenas nós que dizemos, é o próprio governo federal que diz, alfabetizar a criança no tempo certo, até o segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental. A criança que teve um bom processo de alfabetização, nós todos que somos professores bem sabemos, ela não tem mais grandes entraves ao longo da sua vida escolar. Daí a importância de ter foco na alfabetização no tempo certo, na idade certa. E o eixo de formação é essencial para isso, mas é preciso que o eixo de avaliação funcione. A nossa rede avalia seus estudantes como dentro de uma regularidade tem tem uma periodicidade e o que se faz com essas informações de avaliação. Durante muito tempo a avaliação foi vista como algo punitivo, algo para punir, para punir o aluno, para punir o professor, para punir a rede. Nós não entendemos mais a educação dessa forma e eu acredito que isso tem mudado. Ainda é um desafio defender esse modelo de avaliação porque infelizmente em muitas redes a avaliação ainda é vista como algo punitivo, mas não precisa ser assim. As informações obtidas em um processo de avaliação periódico, regular, com foco na aprendizagem do aluno, ela com certeza pode ajudar a qualificar o processo ensino-aprendizagem. conhecer cada criança, saber em que nível ela está, saber se o aluno é leitor de texto ou se é leitor de frase, é uma informação preciosa porque o professor na sala de aula todos os dias ele precisa fazer escolhas, escolha sobre como trabalhar determinado conteúdo, escolha de uma estratégia para aquele dia de aula com foco no aluno. O diretor da escola ele também precisa fazer escolhas todos os dias. Que turma precisa mais de ajuda? Qual é a minha melhor turma que tem os melhores resultados? E o que eu posso fazer para esses resultados ficarem ainda melhores? Qual é a minha turma que tem os resultados mais fragilizados? Por quê? E aí eu chamo atenção para o seguinte ponto, quando eu falo em avaliação, eu destaco o seguinte ponto, não basta avaliar para coletar dados e olhar o dado pelo dado. Não basta olhar os números, é preciso fazer uma leitura de contexto. Conseguir os números é apenas o primeiro passo da avaliação. Uma vez você tendo os números em mãos, você precisa analisar e fazer as perguntas certas. por que que o resultado foi esse? E aí o gestor municipal, o gestor da Secretaria da Educação, ele precisa dialogar com o resultado na mão, por exemplo, com o gestor que está lá à frente da escola, né? Diretora, diretor, o seu resultado foi esse. Você, o que é que você pode me dizer sobre esse resultado? o que levou a escola a chegar a esse resultado? E como nós podemos lhe ajudar a melhorar esses resultados? É esse o mesmo diálogo que o gestor escolar precisa ter com seus professores. Professora, está aqui o resultado da sua turma. O que é que você acha? Você concorda? Que fatores contribuíram para esse resultado aqui? O que foi que mais lhe atrapalhou? Como eu posso lhe ajudar? Que meta nós podemos estabelecer para a sua turma para a próxima avaliação? Essa meta, ela é possível? O que você precisa para atingir essa meta? Então, avaliar não é apenas coletar dados, números. Algumas pessoas fazem críticas aos resultados de avaliação dizendo assim, ah, avaliar para que são apenas números. Eles não dizem nada, eles não dizem qual é o nível de desenvolvimento da criança. Eu entendo, e aí não é apenas o entendimento meu. Os números mostram e as redes eficazes têm demonstrado, né? Aquelas redes onde você chega, entra na sala de aula e percebe que ali a aula acontece. essas redes, elas têm sim bons resultados de aprendizagem, porque elas não olham apenas para os números. É preciso fazer leitura de contexto. Com dado na mão, você tem a possibilidade de conhecer melhor o aluno, o professor e os processos escolares. E a partir daí, você tem a condição de fazer as melhores escolhas, de encontrar os melhores caminhos. Então, é esse modelo de eixo de avaliação que nós defendemos. E aonde é que vão chegar também essas informações da avaliação? Lá, na formação de professores. Lá, também é um espaço para se discutir resultado de aprendizagem. Aliás, lá é o principal espaço de discussão, porque o professor vai se enxergar ali naqueles resultados e junto com seus pares vai trocar experiências, vai definir bons caminhos e poderá sair dali enriquecido com várias experiências exitosas narradas pelos seus colegas. E o formador, por sua vez, vai utilizar os dados das avaliações para alertar os professores. que habilidades estão consolidadas e que habilidades ainda precisam ser consolidadas. E, finalmente, eu chego no eixo de acompanhamento. Eu considero que todos os eixos são importantes, inclusive, nós tratamos como um tripé. É um tripé. Se um dos eixos está enfraquecido, abala o equilíbrio dos outros dois. Então, se a avaliação não funciona, ela afeta a formação e o acompanhamento. Se qualquer um dos eixos não estiver igualmente fortalecido, esse tripé não se sustenta e aí a rede poderá não conseguir, e aí essa é a realidade, invariavelmente, ela não consegue avançar nos resultados de aprendizagem das suas crianças, dos seus estudantes. Mas aí vem o eixo de acompanhamento, minha gente, que eu considero que se você acertar o tom do acompanhamento, você, sem dúvida nenhuma, estará dando passos importantíssimos para o sucesso das escolhas que você faz. Formação, avaliação, acompanhamento. Qual é o modelo de acompanhamento mais adequado para a nossa rede? Essa é uma pergunta importante. Entretanto, a melhor pergunta a se fazer é qual é o modelo de acompanhamento que funciona melhor? As redes eficazes, aquelas que têm os melhores resultados. como é feito o acompanhamento nessas redes? Então, eu chamo a atenção no eixo de acompanhamento para o seguinte modelo. É preciso olhar para a aula. O foco é sempre a aula. Se a aula é boa, de boa qualidade, a aprendizagem acontece. se a aula não funciona como deveria funcionar, a aprendizagem não vai acontecer. Então, é preciso olhar para a sala de aula. E aí, o eixo de acompanhamento, ele tem níveis. A nível de município, é preciso que a secretaria de educação olhe para as escolas. escolas. A secretária não vai conseguir, ela sozinha, olhar para todas as escolas. Então, ela vai precisar de uma equipe que contribua com esse olhar. Uma equipe que será ouvida, uma equipe que vai dialogar a partir das observações realizadas em loco, lá no chão da escola. O acompanhamento se efetiva na escola. Então, a nível de secretaria, é preciso olhar para a escola. E é isso que os municípios, as redes municipais que têm bons resultados, fazem e fazem muito bem. Olhar o que acontece na escola. Olhar a gestão da escola. A função mais importante de uma boa equipe de acompanhamento é conseguir fortalecer a gestão da escola. um bom acompanhamento ele precisa ser parceiro. Nem carrasco aquele acompanhamento que é fiscalizador, que é para apontar defeitos, né? Mas também que não seja omisso, que veja questões que não deveriam estar acontecendo acontecerem e que se cale ou que deixe para lá, né? O olhar do acompanhamento ele precisa ser focado na sala de aula, na escola. E um bom acompanhamento gera as melhores intervenções. Este é o ponto. Acompanhar, para acompanhar bem, é preciso conhecer. para conhecer é preciso se aproximar. Então, não existe um acompanhamento, uma equipe de acompanhamento sem visita à escola. Sem olhar para a sala de aula. Mas não basta olhar. Tá, eu fui à escola e coletei todas as informações, eu tenho aqui pontos positivos, tenho pontos negativos, fiz uma série de observações. E agora? O que eu faço com essas informações? Primeira coisa, as informações precisam chegar em quem resolve. Então, é preciso que essas informações sejam discutidas amplamente para que a partir dessa discussão se façam as melhores escolhas de intervenção. Um bom acompanhamento gera as melhores intervenções. E são estas intervenções que vão alinhando e corrigindo os rumos. Que vão redefinindo metas. A partir do acompanhamento, eu redefino metas. Eu redireciono a minha trajetória, a trajetória da rede. Então, esse acompanhamento, ele se dá antes, que é a etapa de preparação, é quando se define o que vai ser observado, quando será observado, por quanto tempo, por quem, os registros que precisarão ser feitos. Então, tudo isso é a etapa que antecede o durante, que é a visita em loco, no local da aprendizagem, na escola. E mais ainda, na sala de aula. Então, uma vez feito o planejamento desse acompanhamento, chega-se à escola para fazer o acompanhamento propriamente dito, que é a visita. É olhar tudo, tudo que está sendo realizado, na escola, na sala de aula, como é a gestão daquela escola, quais são os pontos fortes que tem ali, que podem ser socializados com toda a rede, quais são as fragilidades que precisam de suporte, que precisam ser corrigidas, que precisam ser tratadas de outra forma. E tem a etapa posterior a esta visita propriamente dita no local da aprendizagem, que é eu visitei e coletei as informações e daqui eu saio para fazer as discussões necessárias e para definir quais são as intervenções que precisam ser feitas. Em Sobral, nós tínhamos esses três eixos muito bem resolvidos, mas não foi sempre assim. Isso foi uma construção e é uma construção que não se dá do dia para a noite. A rede de vocês, a rede de Feira de Santana, é uma rede que nos gera em nós muita esperança de evolução rápida. primeiro porque vocês têm lideranças na secretaria que sabem exatamente como olhar para a rede, que entendem a rede. Isso, por si só, já é um grande passo. Segunda coisa, vocês têm lideranças na secretaria que têm um desejo muito forte de fazer as coisas funcionarem ainda melhor e que sabem quais são as fragilidades e o que precisa ser melhorado. Acreditem, isto não é algo que se encontra em toda rede de ensino, não. Isso é um privilégio de Feira de Santana. Eu vou poder ficar aqui em Feira durante algum tempo acompanhando o trabalho de vocês, o que será uma honra e, com certeza, eu estarei aqui me esforçando bastante para trazer sempre as melhores referências para vocês. Eu fui diretora de escola durante muitos anos, antes disso fui coordenadora pedagógica e, antes disso, estive em sala de aula desde os meus 17 anos e, então, eu sempre respirei a educação e eu consegui acompanhar uma rede que eu disse a vocês que eu morava num município vizinho a Sobral e eu já era professora lá e, como era vizinho a Sobral, nós recebíamos alunos de Sobral e, quando dizia, olha, você vai receber um aluno novo, ah, que legal, ele vem de onde? De Sobral. Aí, eu fazia assim, meu Deus, a essa altura do campeonato, esse menino vem de Sobral, com certeza não sabe ler. Então, hoje, eu olho para Sobral e vejo como essa rede conseguiu encontrar bons caminhos para resolver tantos problemas que tinham ali. Esses caminhos, o primeiro passo foi a tomada de decisão das lideranças e é o que vocês têm aqui hoje. além dos eixos que eu mencionei, algo que é muito importante para uma rede de ensino que pretende conquistar bons resultados é valorizar os avanços, reconhecer os avanços, né, buscar parcerias com as famílias, com a sociedade civil como um todo, mas especialmente com as famílias. E eu fiquei muito feliz ao ouvir aqui que dentro desse processo de jornada, né, o primeiro pensamento de vocês foi já acolher as famílias. Isso já demonstra uma sabedoria que vocês têm aqui de entender que sem as famílias nós não conseguimos avançar nos processos da escola. Nós precisamos desta parceria e aí eu já destaco isso como um ponto muito positivo da rede. Conhecer as boas práticas, né, o que nós tentamos construir é um trabalho em rede onde escolas com bons resultados não sejam a exceção, sejam a regra, né, o que nós mais encontramos são redes que têm algumas escolas que têm bons resultados, mas não é a maioria das escolas, são raras exceções, né, então a gente busca difundir dentro da própria rede as boas experiências. Os problemas que nós temos nas escolas não são poucos, mas é lá na escola também que estão as soluções. Nós só precisamos ampliar o nosso olhar, qualificar o nosso olhar e encontrar os melhores caminhos. Eu vou agradecer a vocês pela atenção com isso, com a próxima slide, eu deixo aí uma frase de Paulo Freire para que vocês reflitam e aí cada um reflete a sua maneira com relação a essa frase que fala de amor, né, o amor à educação e coloco-me aqui à disposição de vocês para as possíveis perguntas, dúvidas que vocês tenham. Espero ter contribuído aqui com as reflexões para esse início de ano letivo ser bem produtivo. Obrigada. Muito obrigada, professora, pelas informações valiosas. E nesse momento nós teremos a interferência de algumas pessoas, né, que poderão fazer questionamentos acerca do tema apresentado agora. Para isso, eu convido a professora Daiane Aragão Araújo Andrade, diretora do Centro Integrado de Educação Municipal, professor Joselito Falcão Amor. Bom dia. Uma excelente jornada pedagógica para todos nós e um excelente ano letivo para toda a rede. Excelente contribuição da professora para a nossa jornada, mas nós temos aqui alguns questionamentos, um deles para como as propostas pelo programa Caminhos da Educação podem contribuir com o ensino fundamental anos finais e de que forma estes professores podem se envolver. Obrigada. Eu convido agora a professora Kelly Oliveira Campos, diretora da Escola Municipal, Maria José Dantas Carneiro. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Fiquei encantada com as suas sinalizações. Esses três eixos mexeram conosco, né? E tem uma aqui que eu acho que não é o mais importante, mas para mim é muito forte. Como será essa tabulação dessas avaliações diagnósticas e o acompanhamento desse processo? e agradeço. Eu convido agora a professora Gabriela Passos Moreira, diretora da Escola Municipal Antônio Gonçalves da Silva. Bom dia a todos. Eu me sinto muito feliz e ainda mais motivada a começar esse ano letivo. A considerar os feitos da nossa eterna magnífica, nós vamos sim conseguir elevar o padrão de qualidade da rede. Pessoas qualificadas nós temos. Mas eu queria perguntar uma coisa. Como será essa avaliação? Ela vai ser feita pelo programa, vai ser feita pela escola? Como é que vai ser esse processo? Obrigada. A palestrante Silvia agora vai se dirigir à tribuna para responder esses questionamentos. perguntas. Opa, quero agradecer as perguntas de vocês porque com certeza trazem à tona alguns pontos importantes que porventura possam não ter ficado claros. Qual a primeira pergunta, né? Como é que nós podemos aí contribuir com, como é que esse trabalho com os eixos, né? Pode contribuir também para o desempenho das crianças nos anos finais. Olha só, uma rede de ensino que pretende atingir bons resultados de aprendizagem, ela precisa definir as suas metas de maneira clara e fazer a ampla divulgação dessas metas, né? Quando a gente não tem como resolver todos os problemas ao mesmo tempo, que não são poucos, a gente precisa fazer escolhas, escolhas as melhores possíveis, né? E o nosso programa entende que uma das escolhas mais importantes é definir o foco das ações. Se nós conseguirmos fazer com que as crianças de Feira de Santana terminem os anos iniciais, consigam concluir ali o seu quinto ano dominando bem todas as habilidades e competências daqueles anos, eu entendo que só aí a gente já vai estar contribuindo imensamente com os anos finais. Não é difícil a gente ouvir professores dos anos finais dizerem assim, meu Deus, se eu tivesse recebido esse aluno num nível o melhor, era tudo que eu queria, eu só queria isso, receber esse aluno dominando as competências que precisavam ser dominadas nos anos iniciais para que eu pudesse fazer o melhor trabalho nos anos finais. Então, o primeiro ganho é esse, garantir as habilidades e competências de alfabetização prioritariamente e as habilidades e competências mínimas para cada seriano até o quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental, só aí já tem um ganho para os anos finais. Essa construção de como trabalhar com os anos finais, oferecendo ali um melhor suporte, isso já vai ser consequência desse trabalho. Com relação à avaliação da aprendizagem e como é que eu vejo o trabalho aí, o desenho do Caminhos da Educação. Primeiro, parabenizar aí pela escolha do nome, acho Caminhos da Educação muito adequado para essas ações de encontrar os melhores caminhos e que esses caminhos nos levem a melhor aprendizagem, a melhores resultados de aprendizagem. Eu entendo que o Caminhos da Educação está bastante alinhado com a proposta que nós trazemos, é importante deixar claro que a nossa presença em Feira de Santana é para apoiar o programa Caminhos da Educação, esse é um programa do município de Feira de Santana, nós chegamos aqui para apoiar as ações do Caminhos da Educação porque acreditamos que é um programa que foi desenhado de uma maneira muito inteligente, destacando exatamente os eixos que nós tratamos hoje, avaliação, formação e acompanhamento. E como é que nós apoiamos esse programa? Nós trazemos referências exitosas, nós trazemos modelos que lá na nossa realidade funcionaram muito bem, né, então é dessa forma que nós apoiamos, também ficamos à disposição do município para visitar escolas, para fazer momentos formativos compartilhados, né, dentro do Caminhos da Educação tem momentos formativos e nós iremos participar de alguns desses momentos para apoiar, então entenda que o Caminhos da Educação é um programa do município de Feira que foi pensado para fortalecer esses eixos e nós vamos contribuir e apoiar esse programa porque acreditamos que ele vai funcionar muito bem, então nós estaremos apoiando o programa, trazendo toda a expertise que nós acumulamos ao longo de um tempo de trabalho com educação e também trazer para compartilhar com vocês as boas experiências que nós encontramos Brasil afora. Os processos avaliativos dentro do acompanhamento eles são sempre voltados para uma leitura de contexto é coletar os dados para saber qual é a realidade para uma vez sabendo como é essa realidade a gente poder tomar as melhores decisões e escolher os melhores caminhos para ajudar as crianças a terem um melhor desempenho. Esses modelos de avaliação que serão utilizados serão modelos o mais próximo possível do que já se tem a nível de Brasil e a nível de Estado. Nós oferecemos por exemplo alguns modelos de avaliação para a equipe de feira e esses modelos eles tomam por base uma matriz de referência que está justamente alinhada ao currículo essencial a BNCC então eu espero ter esclarecido aí as perguntas. Obrigada professora agora nós teremos pessoal mais um bloco com três perguntas feitas por diretoras da rede municipal e eu convido agora a professora Cristiane Eugênia Brito diretora da escola municipal Valdemira Alves de Brito. Bom dia quero aproveitar para desejar uma excelente iniciação diretiva a todos e agradecer pela excelente contribuição da pró da professora aqui e dizer que já me sinto feliz em saber que nós estamos trilhando nesse caminho e a pergunta que eu tenho é o seguinte existem descritores para o acompanhamento das aprendizagens? Obrigada. Convidamos agora a professora Vanessa Silva Lopes diretora da escola municipal doutor Rubens Carvalho Bom dia a todos e a todas já estamos ansiosos e ansiosas pelos resultados reforço a fala da colega onde ela cita que nós temos bons profissionais dentro dos nossos espaços escolares e com certeza nós estaremos nos dedicando cada vez mais para obter resultados positivos com as nossas crianças e a minha pergunta nesse momento ela é relativa a duração do programa qual a duração do programa caminhos da educação e depois dessa fase quais os encaminhamentos após a sua execução obrigada por fim para encerrarmos essas participações eu convido a professora Laura Silene Santa Bárbara diretora da escola municipal agrário de Oliveira Melo bom dia feliz né por estar participando desse momento aqui juntamente com vocês e ouvindo importantíssimas informações e que nos leva a refletir né sobre a nossa prática pedagógica e minha pergunta é depois da avaliação diagnóstica como vai ser o acompanhamento dos articuladores na escola obrigada muito bem primeiro em relação ainda a avaliação né o eixo de avaliação que foi a primeira pergunta desse bloco né se nós consideramos ali alguns descritores primeira coisa eu sei que vocês já tem o hábito de avaliar as crianças na escola com certeza né a avaliação faz parte ali da dinâmica do planejamento da escola o que nós estamos trazendo e aí não somos na verdade não somos nós que estamos trazendo né é uma decisão que o município tomou de fazer uma avaliação sistemática da aprendizagem das crianças justamente para fazer as melhores intervenções possíveis né então quando se trata de avaliação sistemática né significa que existe ali um processo avaliativo ao longo do ano que se inicia com uma avaliação diagnóstica essa avaliação é voltada para a leitura com os testes de fluência leitora e também para as avaliações objetivas com foco aí na língua portuguesa e na matemática mas isso é algo que vocês ainda vão ter um detalhamento ao longo dessa jornada é e uma coisa importante para vocês compreenderem e terem em mente uma coisa é cada escola elaborar sua avaliação e realizar isso para a escola é suficiente né ora começou o ano letivo e eu fiz aquela sondagem eu fiz o diagnóstico de todos os meus alunos então para mim enquanto escola está ótimo entretanto para a rede não é suficiente porque a secretaria precisa ter conhecimento da situação de cada aluno em cada escola então é preciso ter parâmetros de comparabilidade por isso que as avaliações elas precisam ter o mesmo padrão em todas as escolas então o município deverá realizar uma avaliação diagnóstica muito em breve onde cada escola vai responder ao mesmo instrumental seguindo a mesma metodologia para que isso? para que haja comparabilidade entre os dados e para que o município possa planejar ações de apoio às escolas lembrando que a avaliação não tem aqui caráter punitivo e também lembrando que a aplicação das avaliações é apenas um dos pontos é apenas um primeiro passo né antes da aplicação vem a preparação que vai consistir em um momento formativo para as escolas inclusive para quem vai aplicar tem o durante que é a aplicação em si que é importante que 100% das crianças sejam avaliadas e tem o pós avaliação que é quando você pega os números e faz a leitura de contexto para qualificar o olhar e a partir dali tomar as melhores decisões com relação ao tempo de duração do programa caminhos da educação aí eu preciso dizer a vocês mais uma vez o programa caminhos da educação é um programa que foi aí pensado pela secretaria de educação de feira de santana e é então portanto a secretaria que vai dizer né o tempo que vai durar esse programa aqui na rede né nós enquanto associação bem comum que é uma organização que vem apoiar esse programa do município nós temos uma previsão inicial de permanência aqui acompanhando os processos desse programa e ajudando tentando apoiar da melhor forma nós temos uma previsão de passar quatro anos acompanhando de pertinho esse programa é trazendo modelos de referência oferecendo toda a ajuda possível é importante destacar um detalhe o a associação bem comum chega a feira para apoiar o programa caminhos da educação e não há contrapartida financeira o município de feira não nos paga para estar aqui mas há uma contrapartida de compromisso da gestão e aí é importante destacar o compromisso que foi assumido pela gestão em ter a educação como prioridade é esse compromisso que nos faz permanecer aqui e todas as vezes que nós temos momentos com a equipe da secretaria de educação e vemos o amor e a dedicação com que elas planejam cada ação isso reforça muito a nossa vontade de contribuir cada vez mais com esta rede e eu não tenho dúvida que quando nós tivermos a oportunidade que não vai ser hoje mas eu espero que muito em breve de visitar as escolas de vocês e olhar de perto o amor o esforço a dedicação com que vocês conduzem as ações na escola eu tenho certeza que as nossas energias vão se renovar cada vez mais então a gente está acreditando estamos apostando todas as nossas fichas nos bons resultados de Feira de Santana quando pensarem em nós pensem assim tá ali a Silvia essa aí é torcedora de carteirinha da educação de Feira de Santana tá bom eu acredito que respondi e estou à disposição de vocês estou estarei sempre aqui com vocês um agradecimento muito especial de coração contem comigo eu não medirei esforços para junto com vocês construir bons caminhos encontrar bons caminhos para que as crianças de Feira de Santana possam ter a melhor educação e muitas dessas crianças que estão nas nossas escolas públicas elas não têm mais ninguém senão a nós os nossos filhos os nossos sobrinhos eles têm a nós se o direito à educação deles for negado estaremos nós lá brigando por eles mas muitas das crianças que estão nas nossas escolas públicas não tem mais ninguém para lutar por elas então vamos lutar por essas crianças vamos apoiá-las e vamos colher os bons frutos disso muito obrigada muito obrigada professora agradecemos imensamente pela sua participação e para finalizar eu passo agora a palavra para a secretária de educação a professora Anassi Paim que vai fazer as considerações finais e encerrar aqui a nossa sessão de abertura do ano letivo 2023 você vê como é ambiente virtual tudo cronometrado seguindo o tempo rigorosamente estamos no tempo certo eu quero fazer um agradecimento especial a Silvia Lima Vieira desse momento inicial da sua participação entre nós passando uma visão panorâmica do que serão as ações desenvolvidas esse ano de 2023 é claro que a partir de hoje nós vamos entrar no detalhamento dessas ações entender melhor como está planejado a configuração do programa de que forma nós vamos conduzir as atividades como serão distribuídas as unidades escolares 144 unidades escolares envolvendo mais de 700 professores com o total próximo de 29 mil alunos embora o foco das ações iniciais sejam para anos iniciais a temática geral ela será trabalhada em todos os demais segmentos a ideia que leva-se conta sempre que aspectos importantes do conhecimento da nossa realidade é o que leva a uma tomada de posição mais segura a formação de professores portanto deverá estar direcionada para buscar preencher as eventuais lacunas que vamos identificando ao longo do percurso achar que o aluno está em uma condição de aprendizado melhor ou menor pela avaliação somativa é muito pouco é muito restrito é necessário ter uma ampliação desse entendimento buscando diagnosticar melhor como nós estamos tendo a condição de colaborar para o nosso aluno para que ele tenha realmente uma condição efetiva de aprendizagem e isso traz uma contribuição num conjunto super importante porque vai diminuir a retenção de forma significativa vai evitar também a distorção idade ano escolar e na escala seguinte vai evitar engrossar as fileiras da educação de jovens e adultos então é uma sequência de ação que tem que ser considerada então a educação infantil desenvolve um trabalho super significativo dando esse suporte agora para uma visão pedagógica voltada para o melhor desempenho do primeiro ao quinto ano significa que ele irá para o sexto e assim seguirá os anos escolares com o melhor desempenho a proporção que formos avançando com o atendimento para um segmento maior que a secretaria de educação tem que quase 30 mil alunos no ensino fundamental anos iniciais nós vamos levando na escala evolutiva esse essa melhoria para os anos finais e importante destacar esse aspecto nós precisamos reduzir para eliminar totalmente a distorção idade ano escolar quando não fazemos isso temos uma retenção muito grande no terceiro ano e isso traz consequências para anos finais e faz com que o aluno a partir dos 15 anos tenha que realmente ser matriculado na IJA outros aspectos que vale nessa oportunidade aqui colocar já que Silvia me deixou em uma reserva de 4 minutos a mais importante aqui destacar que nós estamos com um movimento voltado para fortalecer todos os segmentos segmento da educação infantil estruturando realmente de uma maneira que possibilite que os ambientes sejam os mais adequados possíveis e as atividades que possam gerar um melhor desempenho também tenham essa garantia buscando sempre na programação preencher as vagas com professores com perfil para educação infantil quem sabe esse perfil é o próprio professor ele que faz essa opção e ao chegar na unidade integrá-la de maneira que todos os novos e os que já estão na unidade possam desenvolver uma ação bem articulada bem integrada não tem como fazer ensino em nenhum dos segmentos sem essa integração mas na educação infantil requer um formato uma dinâmica totalmente diferenciada dos demais segmentos também buscando fortalecer o ensino fundamental anos iniciais com este programa e também com o aparato tecnológico com os equipamentos que nós estamos disponibilizando e o destaque aqui três que é o de ciências e matemática também o de da prática esportiva que é fundamental é super importante e também buscando viabilizar outros meios de mediação tecnológica como também aquisição de laboratório de robótica um aspecto importante a destacar na educação infantil também é o formato de tempo integral para dois anos de idade isso levou inclusive uma procura maior das nossas escolas e algumas delas já estão já estão com três anos mas a totalidade de quem já tem a estrutura do prédio adequada com cozinha refeitório é para tempo integral com dois anos seguindo a EJA anos finais também com os laboratórios todos são todos eles são para ensino fundamental materiais de esporte também para todos eles inclusive educação infantil ela não vai ter claro os mesmos materiais que tem para uma escola de quadra ou uma escola que tem alunos na idade mais avançada ela terá materiais que são mais lúdicos de brincadeira mas que jogos mas que foram comprados também dentro dos itens de materiais esportivos e a EJA que é importante também destacar que a matrícula inclusive está aberta aliás a matrícula está aberta para qualquer um dos anos escolares desde que a escola tenha vaga é que nós estamos também adotando dois mecanismos significativos para a retenção do aluno para a sua permanência porque a EJA no Brasil inteiro tem uma evasão muito significativa então nós estamos com atividades complementares para a EJA nos estágios 4 e 5 com atividade complementar com iniciação complementar para a iniciação profissional porque o EJA de ensino fundamental não tem educação profissional mas tem uma complementação uma atividade complementar que pode caminhar nessa direção e oferecer para os alunos 6 cursos com 60 horas no total que ao final do ano ele recebe um certificado por uma instituição do sistema S que vai estar dando a condição dele apresentar no ambiente de trabalho esse certificado de fazer parte do banco de oportunidades e quando as empresas buscar recrutar que faz muito isso no sistema S busque essa informação com o nosso aluno que estará sendo egresso aí dos últimos estágios do ensino da educação de jovens e adultos para o estágio 1, 2 e 3 que aí não entra com esse nível de terminalidade porque esses entram como terminalidade eles terão uma parte inicial motivadora para entendimento de noções que são importantes da estruturação por exemplo de aspectos que darão subsídio para participar no ano seguinte da complementação de iniciação profissional que seria entender um pouco a sua integração com o ambiente de trabalho entender um pouco como se dá essa sua melhor integração com o ambiente social paralelo essa complementação ela vai acontecer no tempo escolar como a periodicidade que foi desenvolvida ela não é opcional ela é obrigatória porque compõe o tempo escolar regular agora temos uma outra proposição volta a dizer a do tempo escolar regular é no campo do comércio a outra proposição é no campo da indústria também envolvendo o sistema S e é no contraturno e aí aquele que quer amadurecer mais algumas das proposições que possibilitará mais qualificação para o ingresso no mundo do trabalho se voltará também para os alunos do quarto e do quinto mais especialmente do quinto estágio cinco melhor dizendo e eles vão estar fazendo opções de vários cursos no contraturno com as práticas sendo desenvolvidas em ambiente de laboratório específico da própria instituição que vai estar oferecendo essas atividades e também dando vale transporte para viabilizar a frequência porque a experiência anterior já foi realizada e um dos pontos de retenção ou melhor um dos pontos de evasão foi o contraturno sem o vale de transporte sem o transporte a existência do transporte vai viabilizar que ele participe agora essa é opcional ele participa se ele assim desejar então ele terá essas duas oportunidades com o objetivo da nossa atenção para eles exatamente porque o ingresso vem até em um nível satisfatório mas o resultado final não o número de pessoas que abandonam decorrer da oferta da EJA tem sido muito significativo em algumas turmas já se chegou até 80% então é um desperdício também buscar agir dessa maneira ou deixar que a coisa aconteça dessa maneira o nosso papel de responsabilidade de buscar criar meios para que ele ingresse em número maior mas que ele permaneça em número igual e que o êxito o sucesso também seja do mesmo número então acesso permanência e sucesso para que eles tenham uma garantia maior porque no futuro o sucesso maior do EJA vai ser não precisar mais ofertar mas ainda temos uma quantidade grande e esse fenômeno não é baiano não é ferência é um fenômeno nacional que intensificou bastante a partir do momento pandêmico que nós vivenciamos com afastamento do ambiente escolar então temos que criar essas alternativas e é importante deixar claro aqui para vocês também outro aspecto significativo as matrículas de EJA onde a escola tiver são 31 unidades escolares que tem EJA 11 nos distritos e o restante aqui na cidade no centro elas podem ser ainda efetivadas e se tiver demanda fora dessas 31 unidades escolar elas poderão ainda matricular outro aspecto importante eu ainda estou passando um minuto que eu estou acompanhando o horário aqui e eu estou ainda na minha reserva viu certinha disso a outra super importante para esse projeto para esse programa que nós estamos denominando aqui em feira de caminhos da educação dando continuidade agora a segunda etapa as inscrições foram abertas e nós encerramos com 5 pessoas apenas nós temos 25 vagas e mais 7 aí nós fizemos uma prorrogação não sei se publicou no diário de hoje mas está saindo uma prorrogação e incentivem os professores quem pode participar são professores do quadro permanente efetivos que tenham passado do estágio probatório e que tenham enquadramento de 40 horas e aí agora nessa possibilidade do programa essas pessoas eu vou priorizar de alguma maneira para situações ou outras também possa ser oficializado o mais breve possível então incentivem a participação daquele que tem o interesse então tem que ser alguém com perfil motivador alguém que acredite no que está propondo a fazer alguém que esteja interessado a realmente colaborar com esse acompanhamento trabalho que ele vai fazer ele vai ter um grupo de formação vai ter orientação do grupo direto que a Silvia coordena eles terão atividades de formação eles terão atividades de treinamento fora daqui agora na próxima semana não dia 11 né nós teremos um treinamento com alguns representantes fora daqui da cidade mas outras proposições são encaminhadas vocês as pessoas que se candidatarem não vão ficar sozinhas elas vão estar trabalhando com o grupo dos professores das unidades escolares mas recebendo todo um arcabouço preparatório para construir o repertório de abordagem quando tiver em loco nos ambientes escolares e isso é fundamental isso lhe dá uma condição de qualificar o seu currículo é uma experiência fora da convencional do que vocês já estão acostumados a fazer no cotidiano é importante incorporar modos operantes diversos que levam a uma condição de contribuição muito significativa o que fica de resultado é o que nós vamos conseguir com os alunos mas uma qualificação curricular fantástica para aqueles que se propor vão se propor a desenvolver essa atividade peço a vocês todos que estamos assistindo aqui presencialmente virtualmente que divulguem o edital foi publicado e a prorrogação nós devemos estar também fazendo essa divulgação vamos encaminhar na lista de transmissão que temos para todos divulguem com esse entendimento não é um trabalho que seja burocrático e administrativo é uma ação exclusivamente pedagógica agora requer construção de repertório adequado para direcionar ao atendimento então todos teoricamente sabem fazer mas precisam adquirir outras regras e outros compassos para fazer melhor e aí nós teremos que contar com a equipe de Silvia que está disponível para encerrar eu quero dizer um ponto que Silvia falou aqui que eu acho super importante nós não estamos pagando nada para o projeto chegar até nós nós não estamos contratando empresa para o projeto chegar até nós o que nós precisamos e o compromisso que foi firmado foi de viabilizar as condições ter os quase 30 professores envolvidos acho que dá 30 no total é 25 mais 7 mais 2 né mais de 30 professores envolvidos nessa ação ter as condições estruturais e melhorar a internet nas escolas porque nós vamos usar muito essa mediação tecnológica para por exemplo os diagnósticos isso viabiliza e já estamos tomando essas providências com edital de licitação inclusive foi assinado ontem com essa finalidade veículos para deslocamento das pessoas que vão trabalhar como formadores multiplicadores focais enfim todos que vão compor a equipe e o termo de compromisso que foi assinado amarrando essas condições que eu estou aqui destacando que às vezes na hora que pensa que vai implantar um projeto novo e diz ah essa cataria vai utilizar vai gastar milhões e não existe isso há uma intenção muito voltada para essa melhoria de acompanhar esses resultados e o que virá de resultados não será um ganho para mim para o prefeito será um ganho para os alunos então eu quero encerrando dizer a todos os professores que estão aqui presencialmente virtualmente que nós estamos buscando e teremos que buscar juntos as melhores condições para o nosso trabalho se tudo não foi feito porque não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo eu falei numa palestra que eu fiz essa semana que na educação a gente não planta como planta a hortifruta que tem colheta muito rápido eu planto uma semente de couve daqui a um mês eu estou colhendo eu planto uma semente de coentro daqui a pouco eu estou colhendo a educação a gente planta tâmara tamareiras que vão escolher tâmara em um tempo que não é tão rápido como se quer o meu desejo era que pudesse fazer tudo ao mesmo tempo mas vamos conseguindo fazer tudo mas nunca estará tudo efetivamente pronto porque é próprio da natureza humana a necessidade de evoluir a necessidade de melhorar a necessidade de reivindicar coisas melhores ao atender algumas demandas outras naturalmente surgirão é próprio da natureza e a educação é assim não vai ter um pronto como o engenheiro diz olha tome a chave sua casa está pronta não é uma casa de construção contínua inacabada permanente vai estar sempre tendo necessidade de ampliar porque chegaram mais moradores que são no caso os nossos alunos porque chegaram mais orientadores que no caso são os nossos professores porque vão ter que chegar mais móveis vão ter que chegar mais outros itens para atender esses novos moradores e essas novas novos integrantes então todos os professores sejam muito bem-vindos a minha atenção especial vamos lutar para fazer cada vez o melhor caminhar na direção de que as coisas possam ser realizadas é um legado que quem deixa somos nós professores da rede ou não eu não sou professora da rede mas todos os professores que integram a rede na condição de substitutos no contrato de regime especial de direito administrativo que é o REDA na condição de efetivos que também são pessoas que se dedicam que trazem a sua contribuição significativamente no entendimento que o trabalho é coletivo e que esse legado será cobrado pelas futuras gerações que hoje nós estamos recebendo com dois anos e que daqui a 20 anos vai estar assumindo posições de todos nós aqui e procurando verificar qual foi o legado que deixamos quando tivemos essa oportunidade a nossa oportunidade é agora e a deles virá a deles essa oportunidade virá no futuro então que Deus ilumine nossa caminhada sempre que tenhamos sempre o olhar dedicado afetivo para as nossas crianças que é o foco principal das nossas atividades que os nossos professores tenham cada vez mais valorização temos que caminhar e lutar para isso que as nossas escolas também sempre tenham a estrutura melhor possível e isso está sendo visto com exemplos concretos e que tenhamos um ano de muita paz caminhando com muito trabalho e com grandes realizações é o meu desejo o desejo de todos que compõem a equipe da SEDUC que está aqui representado e acredito que também de toda a equipe de professores diretores coordenadores e todos aqueles vice-diretores que integram a nossa rede com equipe técnica de suporte de apoio muito obrigado que Deus nos abençoe sempre e que Deus te abençoe Obrigado.